Olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. No BBB22, olha só, climão aí o Thiago Abravanel expondo aí o mau hálito de Nayara Azevedo na roda. Ainda falou, não vou mentir, né? Pois é, climão, na lata, Thiago Abravanel expõe o mau hálito de Nayara Azevedo, a gente falou, não vou mentir. Mal começou o reality aí, o clima tenso entre alguns brothers já vem dando o que falar, né? Desde o início, Thiago Abravanel deixou da cara que o pavio com a Nayara Azevedo está para lá de curto, viu? Pois é, hoje pela manhã, mais uma vez, o neto de Silvio Santos jogou um balde de água frio na sertaneja. Tudo começou quando o bárbaro da REC perguntou ao artista se ela estava com bafo matinal, recebendo a resposta afirmativa do famoso. Aí, ó, ao ouvir a conversa, a Nayara Azevedo puxou o assunto. Eu não tenho, nunca acordo com bafo, afirmou ela convicta. Logo, Thiago Abravanel deu uma resposta um tanto quanto atravessada a cantora e disse, tem sim. Bom, já sem graça, Nayara Azevedo tentou explicar o porquê da sua afirmação, mas meu ex-marido nunca reclamou. Acho que quem ama não sente, né? De ser participante. Bom, mais uma vez, Thiago Abravanel retrucou Nayara. Eu te amo e sinto. Te amo, mas não vou mentir, concluiu ele. Nossa! Aí já viu, né? Fica aquele clima e tal, mas no final das contas, tudo isso se transforma em votos e indicações. Bom, por enquanto é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.